Gente, uma salva de palmas para a bichinha fora, gente. Obrigado. Fácil, deixa que não beijo. Caramba. Oi? Que que você é monte da bicha? Não foi a bicha porra, não. Ah, desculpa, só. Porra. Fode. Ô bichinha, o negócio é o seguinte. Ué? Tu gosta de... Tu gosta de marchinha, né, gente? Vamos fazer uma marchinha aí, né? É... Fiz muito sucesso no carnaval de 1993. Ouviria de coelho. É. Fiz minha presa, né? É, nasci igual Romário. Ô Jorge, oi. Ela trabalha de cabeleireira aí. Tô ligado, tô ligado. Inclusive, porra. E você trabalha de cabeleireira, manicure, quanto cobra pra cortar o cabelo? E porra, pra lavar o saco. Ué? Pra lavar a cabeça. Combinado pra você de graça. Combinado. Você vai marcar no WhatsApp. Marca no WhatsApp, de novo, é WhatsApp. E aí você baralha, a gente marca. Não, não precisa lá desse negócio, não. Viginha, tem manicure, pedicure também? Amém. Vixinha! Olha aí. Vixinha! 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 Vamos lá, meu povo. Vamos cantar a marchinha da vixinha podre. Vixinha pobre de carnaval Vigia pobre de carnaval Legenda por Sônia Ruberti 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 Fortão, herói da televisão Mestre na porrada dos filmes de ação Fortão, herói da televisão Mestre na porrada dos filmes de ação Fortão, herói da televisão Mestre na porrada dos filmes de ação Fortão, herói da televisão Fortão, herói da televisão Au, 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 estou passando mal Passaram sabonete na cabeça do meu povo Au, 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 estou passando mal Passaram sabonete na cabeça do meu povo Au, 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 estou passando mal Passaram sabonete na cabeça do meu povo Au, 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 quem está sem voar mal Passaram sabonete na cabeça do meu povo Au, 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 estou passando mal Levante a mão Levante a mão Quem está sem sutiã Levante a mão Quem está aqui de fazer um sexo Dê um grito Segura, 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 segura Rapaziada Vou chamar aqui O palco agora Na verdade A gente vai entrando no clima Diferenciado Até agora foi samba Até agora marchinha Olha o que eu estou entrando no universo do axé O que você espera do seu futuro? O que você espera do seu povo? Um banco bacana? Simpático? Compronheiro? Está ao seu lado De melhores momentos na sua vida? Então Eu era torneiro mecânico E num desses percalços da vida Num acidente de trabalho Eu acabei perdendo meu braço direito Um diante que eu te amo Ficou sabendo Correu para o hospital E num ato de amor mesmo De desprendimento total Ele amputou o próprio braço E me doou E graças a esse transplante Hoje eu sou completamente feliz Eles são assim Eu te amo Eu te amo é assim É Eu te amo é assim Porque você merece ser tratado assim Depois você paga a gente Foda-se É A gente não podia ter filhos Mas o gerente do banco te ama Muito sensibilizado com o nosso drama Resolveu tomar as regras de nossa vida Olhou bem fundo nos nossos olhos Bateu no peito E disse Joga pra mim Eu tenho esse filho pra vocês Ele então fez isso Uma inseminação reta com o meu esperno Ficou nove meses com o nosso filho na barriga E graças ao te amo Podemos realizar o nosso sonho Ter o nosso filho Toma a barriga de aluguel A diferença É que não gastamos nada E nessa única despesa Todas pagas O te amo tem um coração Do tamanho de um bonde Fazer o que? Ele se importa com as pessoas Que dinheiro na Esquece isso O que vale pra nós É te pegar no colo Te dar um abraço apertado Te dar um beijão gostoso É te dizer Te amo Coloco te amo Porque é uma oportunidade Só com dinheiro Obrigado aí o nosso patrocinador Opa! E aí papá! E aí Salvador! E aí Bahia! E aí E aí E aí E aqui também Cadê? Vem cá! O que foi? O que foi que tá aqui? Eu comi uma coragem A coragem Aquele bolinho que faz Sabe? Feito feito no Cameron Do you know? Parece assim Não, não, não Não percebeu O destaque O destaque tá tão nítido assim Ha 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 O Johnny Walker Johnny Walker Johnny Walker Do you know? Ha 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 Estão gostando do pouco mal Estão gostando do pouco mal Por isso que eu estou gostando Do meu vovão É comi a polagem Muita polagem Muita polagem Não vai atacar aqui no palco não Depois eu acabei Falei parte Fez um pequeno Torosco A lei Eu não me ciclo De novo Que não foi A lei A lei A lei A lei A lei Tudo bom De novo Não vai atacar Mas que que é isso aí Isso aí Isso aí Eu pensei no que? Isso aí Isso aí Eu pensei no que? Isso aí Isso aí A lei Ele cagou Ele cagou aqui no palco Como é que cê faz negócio desse palco sagrado Palco sagrado salvador Que você pensa que é? Lá em salvador A gente se resolve assim Quem caga no chão Toma Matinho Toma Matinho Toma Matinho Garantir, tá? Foi pagar! Vila-vila-vilou! 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 Virou e salvou! Vila-vila-vilou! Vila-vila-vilou! Vila e salvou a cor, em sol. Do mar e salvador, de chão! Ele disse que criou, pediu a caminha, pediu a canção, maraixou na areia, e pagou no chão. Cagou, 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 cagou. Cagou, 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 cagou Vamos lá, São Paulo! Vamos ver essa morte linda do Leblon e Salvador! Vamos no lugar aí, Salvador! Fica aqui, São Paulo, já ficou aí em cima! Tchau, 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 tchau! Salvador, Salvador, Salvador! Morte linda do Leblon e Salvador, gente! Chegou o Leblon! E pisou no fogão, ficou estressado! E também mudou, um barcagão! O Leblon se acusou, ficou bem com o preso e o Doral ele matou! Mata, 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 matou! Mata, mata, matou! Mata, mata, matou! Morte Salvador! Mata, mata, matou! Mata, mata, matou! Mata, mata, matou! Morte Salvador! Eu acho que merece até mais um pouquinho, não é? Morte Salvador! Morte Salvador! Só vou mais um pouquinho, então! Tá com o Tch. Gael? Tá com o Tch. Gael? Tá com o Tch. Gael? Tcham! 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 T A CIDADE NO BRASIL